Nós vamos para o nosso estudo do livro dos espíritos, livro terceiro das leis morais, capítulo primeiro das leis divinas ou naturais, esse é o nosso terceiro item, o bem e o mal. Nós fizemos no nosso encontro anterior o estudo desse mesmo tema, porém baseados naquilo que Kardec nos trouxe no livro A Gênese. Pegando aqui o índice, nós temos o capítulo terceiro, o bem e o mal, nós vimos a origem do bem e do mal. Kardec aprofunda aqui agora de uma forma teórica sobre o bem e o mal, discutindo sobre Deus sendo o princípio de todas as coisas, o mal também como sendo a origem de uma entidade pré-determinada ou determinada para a prática do mal, segundo as religiões tradicionais. E aí então Kardec vai trazendo para nós aqui o entendimento de que, por exemplo, uma citação, se o homem se adaptasse rigorosamente às leis divinas, não há dúvida que evitaria os males mais agudos e de que viveria feliz na Terra. Então essa frase aqui do item número 6 desse nosso capítulo traz praticamente o resumo dessa dissertação de Kardec. Assim como também ele diz que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Então o mal por si só, ele não é um elemento existente como uma oposição ao bem. Na verdade o mal ele é uma consequência que ele deixa de existir a partir do momento em que o bem é praticado. Da mesma forma quando nós estudamos sobre a luz, quando nós estudamos sobre o calor, nós temos também, você não tem como gerar o frio, o que você pode fazer é retirar o calor. Você não tem como gerar a escuridão, o que você pode fazer é retirar a luz. Então da mesma forma você não tem como criar o mal, o que você faz é deixar de praticar o bem. Então é nisso que se resume esse nosso texto aqui do capítulo número 3 do livro A Gênese. A origem do bem e do mal. E depois Kardec também, lembrando que aqui no nosso índice, ele traz aqui além dessa origem, da definição do bem e do mal, ele fala também sobre o instinto e a inteligência, abordando também que o instinto, ele acaba não raciocinando em torno das consequências das suas ações. O que ele faz é exatamente a manutenção da vida, a manutenção do nosso conforto. Então muitas vezes em busca desse conforto, em busca dessa segurança, nós acabamos então criando uma situação que para nós acaba provocando a dor. Enquanto a inteligência, ela então, sendo consequente, sendo racional, ela é capaz então de medir a intensidade das ações e também apontar a direção com que essas ações seguem. E depois aqui no final ele fala sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Porque quando nós falamos das guerras, quando nós falamos da violência que existe dentro da humanidade, a ideia que nós temos é exatamente essa da presença do mal. E isso teoricamente é interessante, mas é muito fácil nós trazermos isso para a prática, e não apenas trazermos para a prática, mas contextualizarmos na nossa atualidade. Por exemplo, as pessoas dizem assim, é muito comum nós vemos postagens nas redes sociais, comentários, em que as pessoas dizem assim, esse mundo está perdido, tem que desmanchar e fazer de novo. Sendo que na verdade, se nós entendemos a origem do bem e do mal, nós percebemos que esse mundo seguiria muito bem, simplesmente se as pessoas mudassem suas atitudes, se afinizando cada vez mais com as leis naturais. Porque do contrário, enquanto cada um pensar em si próprio, e agir dessa forma instintiva, dessa forma ainda primitiva, esse mal vai prevalecer, como resultado, como consequência dessas escolhas. Então basta simplesmente nós mudarmos as nossas ações. Então nós vemos hoje cidades, nós vemos países, vemos, por exemplo, atualmente nós temos uns grandes centros urbanos, em alguns centros urbanos que principalmente mostra na mídia, que se acaba se destacando na mídia, uma violência muito grande, nós tivemos no Nordeste, lá no Ceará, nós tivemos no Rio de Janeiro, entre outras cidades também, e depois nós tivemos também aqui na América do Sul, na Venezuela, quando nós vamos para a Europa, nós encontramos ali na Síria, nós vamos para a África, nós encontramos ali países também que sofrem, todo esse conflito, e a gente pensa assim, né, mas o mal está presente. Na verdade, o bem está ausente. Por isso então, por causa desse comportamento instintivo, em que nós temos a violência, a força, o egoísmo, como elementos desse instinto, nós acabamos então provocando esse sofrimento todo. Então, a ideia de que desmanchar e fazer de novo, não vai resolver nada, se nós não mudarmos as nossas ações. Se nós pudéssemos, então, apagar tudo aquilo que existe no nosso mundo, depois colocar ele na sua condição inicial, e começar a povoar de novo, vai acontecer a mesma coisa, porque é um processo de evolução, em que os indivíduos vão se transformando conforme o tempo vão passando, conforme o tempo vai passando. Bom dia, Júlia. Então, foi isso que nós vimos aqui, nesse capítulo 3, o bem e o mal. O que nós vamos agora, aqui para o livro dos Espíritos, que é exatamente o objeto do nosso estudo, nós iremos então Kardec apresentando aos Espíritos uma série de questões relacionadas com o bem e o mal. Agora, trazendo de uma forma mais prática, de uma forma mais relacionada com o nosso cotidiano, essa questão do bem e do mal. Então, vamos lá. Questão 629. Kardec pergunta, que definição se pode dar à moral? porque nós temos, a partir dessa palavra, desse substantivo, nós temos ali algumas derivadas, algumas variações. Nós temos, por exemplo, a imoralidade, a moralidade e a amoralidade. Sendo que moralidade, nós temos ali, como Kardec coloca na definição, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Essa é a parte, então, da definição de moralidade, segundo aqui os Espíritos, mas, claro, no campo da filosofia, nós vamos encontrar outras definições também, mas muito próximas em sua essência, falando sobre as virtudes, falando sobre a nossa conduta, falando sobre o respeito. Então, na verdade, moralidade, ela acaba sendo ali um conjunto de virtudes. Quando nós falamos em imoralidade, nós falamos exatamente o comportamento contrário da moralidade. Então, se por acaso eu falo do respeito, o desrespeito, que é uma uma atitude, não é simplesmente uma definição passiva, mas desrespeitar o outro é fazer alguma coisa contra o semelhante. Então, nós temos ali o respeito, nós temos, por exemplo, também a própria tolerância, nós temos ali a fraternidade entre as pessoas. Quando não existe a fraternidade, e nós agimos de um modo contrário, nós provocamos exatamente ali a violência, a agressividade entre as pessoas. Então, nós temos a moralidade e a imoralidade. E a amoralidade significa aquele comportamento a princípio, sem qualquer tipo de valor atribuído. Mas aí os espíritos também já disseram a Kardec que ou você faz o bem ou você não faz o bem. Nós vimos lá no início do livro dos espíritos, quando os espíritos responderam a Kardec que quando você não faz o bem e você não faz nada, esse nada também representa o mal. porque não temos uma condição neutra, porque nesse caso o bem que significa essa afinidade com as leis divinas é a única conduta que nós podemos ter para promover qualquer tipo de construção, para promover qualquer tipo de... deixa eu pensar aqui numa definição certa... para promover o desenvolvimento dos seres dentro desses valores. agora quando nós não praticamos esse bem mesmo estando na neutralidade ou agindo de uma forma ativa na ação contra essas leis o mal está sendo desenvolvido. Então ele não é por si só uma ação que você cria o mal você simplesmente deixa de fazer o bem. É importante a gente ter essa visão muito bem clara na nossa mente porque ela é aplicada em situações do nosso cotidiano quando nós vemos ali um indivíduo que praticou o mal por exemplo que ele cometeu um crime na verdade ele deixou de fazer aquilo que o colocaria em afinidade com a lei divina e tudo aquilo que é o mal por consequência vai trazer para nós ali os seus vai trazer exatamente essas consequências que aí então vem o sofrimento para aquele que recebeu aquele que praticou e aí depois nós entramos também nessa ligação com as leis divinas a própria lei de causa e efeito nós colocamos lei para cá lei para lá que é exatamente uma forma fácil de nós imaginarmos um conjunto de valores um conjunto de atributos então leis divinas nós falamos sobre aquele conjunto de valores que devem ser seguidos para o desenvolvimento isso é uma determinação cada vez que se foge desses valores ou nós nos distanciamos desse objetivo final ou nós retardamos a jornada que vai ser empreendida para chegar nesse objetivo final por isso então quando nós pensamos que tudo aquilo que não é relacionado com essas leis divinas acaba trazendo consequências negativas nós rotulamos como mal mas na verdade nada mais é do que consequência e pode ser claro modificada a partir do momento em que nós ajustamos as nossas ações em que nós fazemos ali o equilíbrio das escolhas que nós fazemos na questão 630 como se pode distinguir o bem do mal Kardec quando escreveu aqui o livro dos espíritos em 1857 depois a outra versão em 1860 se não me engano ele trazia ali essas definições básicas até então ele não tinha escrito nada de uma forma mais profunda de uma forma mais extensa relacionada com esse tema só em 1868 então que ele lançou ali quase 10 anos depois ou prático 11 anos depois se nós pegarmos esse conteúdo de 1857 ou 11 anos depois que ele foi escrever um texto sobre essa questão mas aqui então ele coloca como se pode distinguir o bem do mal o bem é tudo que está de acordo com a lei o mal é tudo que dela se afasta assim fazer o bem é se conformar a lei de Deus fazer o mal é infringir essa lei então mais uma vez aqui o mal não como uma vamos dizer assim o mal como uma instituição mas apenas como uma consequência da ausência do bem 631 o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal defini a resposta sim quando ele crê em Deus e quando o quer saber Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro então a inteligência a nossa inteligência ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo nós vamos então amadurecendo vivendo experiências aprendendo principalmente com as de uma forma muito prática com as próprias escolhas que nós fazemos então inicialmente naquela fase mais primitiva e nós embora tenhamos ali o orgulho do nosso intelecto bem desenvolvido no campo do conhecimento no campo da tecnologia nesse campo moral nós estamos ainda engatinhando e até mesmo no conhecimento porque todo o conhecimento que nós temos que mais uma vez que nós nos orgulhamos tanto é esse conhecimento desrespeito ao nosso mundo material se nós pensarmos no universo como um todo e imaginarmos tudo aquilo que ainda é desconhecido nós vamos perceber que nós somos como se fôssemos aquela pequena formiga dentro de uma ilha e ela fica toda orgulhosa porque ela conhece toda a ilha então ela vai dizer assim eu tenho conhecimento máximo porque eu conheço todos os cantos dessa ilha apenas isso saindo dessa ilha ela tem todo ali o oceano em volta as profundezas do oceano todas as terras que ficam distantes o planeta em que ela vive o sistema em que ela vive o universo em que ela se encontra inserida e ela acha que conhecer aquela pequena ilha que ela vive já é o suficiente para ela se autoconclamar como sendo ali a grande conhecedora de todos os mistérios e na verdade não então nós encarnados aqui no nosso planeta nós temos um conhecimento das leis que regem aqui a nossa vida no mundo material nesse caso nós falamos principalmente no campo das ciências química física biologia então esse conhecimento ele vai se aprofundando cada vez mais vai se estendendo cada vez mais mas ainda assim é um conhecimento relacionado à nossa vida cotidiana as necessidades que nós temos de vivermos confortavelmente aqui no mundo material mas nesse campo moral nós ainda não somos capazes de ter uma referência objetiva porque cada um faz o seu próprio julgamento cada um tem ali o seu senso de justiça cada um tem ali os seus valores cada ambiente cada sociedade tem ali as suas próprias regras de conduta então quando nós colocamos o bem e o mal aí nós perguntamos aqui no nosso Brasil é certo por exemplo nós acabarmos com o preconceito para muitos nós vamos dizer sim é certo acabar com esses preconceitos acabar com essa com essa ideia sectarista de separar aqueles que se acham superiores daqueles que são inferiores mas aí então nós vamos para outras regiões do planeta nós vemos por exemplo ali uma ideia que é aceita de uma forma absolutamente natural por exemplo mais fácil ainda a gente fala sobre a relação com as mulheres hoje na nossa sociedade existe um combate muito grande contra a violência que a mulher acaba sofrendo e uma luta não tão intensa mas existente de procurar a igualdade entre os gêneros nas oportunidades que a sociedade oferece para nós na nossa visão de sociedade isso é o correto mas aí nós mudamos então para um outro país em que as mulheres são subjugadas então cada ambiente tem a sua própria regra como é que nós podemos dizer qual é o modo correto de nós julgarmos esses valores qual é a forma correta de nós termos as nossas condutas então enquanto nós estamos nesse processo de aprendizagem desse processo de desenvolvimento desses valores nós vamos aprendendo com as nossas próprias escolhas e também com as suas consequências então a lei de causa e efeito ela é uma companheira presente e muito ativa na nossa vivência aqui no mundo porque nós agimos de uma forma acreditando que essa é a melhor e de repente vem uma consequência negativa e a gente vai pensar que já não é tão simples assim não é bem da forma como eu imaginava e até mesmo numa sociedade como a nossa acostumada a tantos comportamentos equivocados quando surge então um modelo de conduta que é o modelo correto ele acaba distoando daquele que é o padrão da sociedade e acaba até mesmo sendo combatido Jesus mesmo viveu isso na sua época hoje nós temos ali indivíduos que procuram com suas ações com as suas ideias modificar o ambiente que vive o mundo em que vivem o mundo em que estão vivendo e acabam sendo combatidos criticados exatamente porque a sociedade se acostumou a determinado tipo de conduta a gente lembra por exemplo nessa questão de gênero hoje uma 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 luta incessante de segmentos da sociedade a gente não pode dizer que é uma uma luta uma luta plena uma luta generalizada na sociedade porque tem pessoas que tem ali as suas antipatias tem as suas opiniões contrárias mas de um modo geral nós temos ali esse tema se encontra presente e se encontra debatido na nossa sociedade da igualdade de gêneros do respeito daqueles que desejam viver de um modo diferente daquele padrão que a sociedade vive então hoje nós temos por exemplo os homossexuais os transexuais nós temos ali os 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 heterossexuais cada um vivendo do modo como deseja ou pelo menos desejando viver do modo como interessa então esse tema hoje é muito natural o debate e acaba até de certa forma girando alguns escândalos quando existe ali uma violência contra essas ideias nós temos esse tema sendo debatido hoje no nosso Supremo Tribunal Federal para criminalizar a violência seja uma violência psicológica uma violência física contra aqueles que são homossexuais e transexuais mas se nós voltarmos 30 anos no tempo e aproveitando também essa época de carnaval nós lembramos que havia marchinhas que tratavam de uma forma de uma forma negativa aqueles que optam por um gênero diferente música por exemplo olha a cabeleira do Zezé vocês se lembram tem também ali Maria Sapatão vocês se lembram dessas músicas então isso era cantado de uma forma alegre natural pela sociedade mas acabava depreciando aqueles que optavam por um gênero diferente então passados esses 30 40 anos a mentalidade da sociedade foi se transformando isso significa que o respeito ao próximo o respeito à opinião do outro porque aqueles que optam pela 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 relação homoafetiva ou aquela relação transexual ou melhor uma vivência com um gênero diferente optando pela transexualidade assumindo a sua transexualidade não optando por ela mas assumindo a sua transexualidade diz respeito ao próximo diz respeito ao respeito ao próximo e esse respeito ao próximo como lembra Jesus nas suas instruções falando amai teu próximo como a ti mesmo então esse amor ao próximo é uma lei natural então essa mudança nessas últimas décadas aceitando essas relações que podemos considerar diferentes daquilo que a sociedade está habituada é na verdade uma aproximação com essa lei natural mas nós aceitamos mas tem outros que não aceitam então nós colocamos assim Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro e como é que nós podemos colocar o grau de inteligência de um do outro aí eu posso dizer assim mas eu não tenho nenhum tipo de sentimento homofóbico ou transfóbico mas eu não gosto por exemplo daquele de uma raça diferente eu não gosto daquele que tem um padrão social diferente eu não gosto daquele que tem uma religião diferente ou uma opinião política diferente então o amor ao próximo ele não é tão genérico tão geral como nós imaginávamos porque a nossa inteligência discerne aquilo que diz respeito aos nossos interesses e não ao interesse geral porque se aquele amor universal trazido por Jesus tivesse presente na nossa na nossa mente né e transformado de fato os nossos valores eu pouco me importo com aquilo que o outro pensa o modo como ele vive desde que haja respeito entre as pessoas está tudo resolvido e eu me aproximo cada vez mais dessas leis e eu trouxe só essa questão então da mesma forma que um crime racial pra vocês verem né nós precisamos nós tivemos que criar leis pra criminalizar essas ações então bater numa criança virou crime bater numa mulher virou crime bater num homossexual está virando crime pelo julgamento do supremo agredir uma pessoa com uma raça diferente também é um crime quer dizer nós tivemos que criar leis pra falar pras pessoas respeitarem umas as outras eis aí então a grande questão então se nós temos a inteligência pra discernir um do outro nós percebemos que ela vai se desenvolvendo de indivíduo pra indivíduo em graus diferentes alguns conseguem não usar a inteligência vamos dizer a inteligência intelectual mas a inteligência moral né uma ideia só pra gente poder fazer um raciocínio diferente embora essas expressões eu acredito que não existam mas então eu tenho a inteligência intelectual aquela que é acadêmica e a minha inteligência moral quando eu consigo de fato olhar as situações e mudar a minha conduta mudar os meus valores ser capaz de fazer uma análise de tudo aquilo que me envolve e começar a colocar os meus valores acima de tudo então pra poder discernir aquilo que é o certo e o que é o errado a nossa consciência até tem aquela luzinha pra avisar olha isso aí que você tá fazendo é errado mas a inteligência diz uma coisa mas os meus impulsos as minhas tendências dizem outra eu sei que é errado mesmo assim eu não consigo agir diferente então esse tipo de conflito já é algo positivo porque no passado eu poderia dizer eu não gosto e pronto e aí então eu pratico ali a violência verbal moral física seja lá como for e eu não tenho nenhuma preocupação minha consciência não tem essa preocupação nós tivemos por exemplo recentemente na França uma manifestação de intolerância muito grande por grupos naquele país contra judeus então era era cemitério era um cemitério judeus ou melhor um cemitério judeu 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 na periferia de Paris que amanheceu com as lápides pichadas como a suástica nós tivemos ali judeus sendo criticados na sociedade redes sociais e aí então a gente vê em cada ambiente nós encontramos ali aqueles que tem uma tendência para esse ou para aquele tipo de discriminação mas esses indivíduos que praticam esse tipo de ação eles não tem nenhum drama de consciência eles falam assim eu não gosto e pronto não apenas não gosta como eles praticam a ação de agressão e aí então eles vão lá e fazem a pichação nós temos ali naqueles lugares onde existe uma uma ideia de racismo por exemplo em universidades daqui do Brasil aqui em São Paulo nós tivemos na universidade de São Paulo entraram num banheiro e ali então foram olhar aquelas pichações nas paredes um ambiente universitário pichações na parede chamando por exemplo negros de macaco e a pessoa que escreveu aquilo ela não escreveu depois chegou em casa e ficou chorando no banheiro ela escreveu aquilo e se manteve anônima e disse aquilo que pensava sem nenhum tipo de comportamento agora há aqueles que diziam assim eu não gosto disso ou eu não gosto daquilo mas eu sei que isso é errado ou seja a consciência já começa a despertar e depois ele vai dizer assim eu sei que é errado eu não gosto daquilo mas eu vou combater aquilo que eu não gosto dentro de mim já é um terceiro passo até que chega aquele que diz assim eu sei que é errado e eu não vou fazer e depois aquele que chega e diz assim pra mim eu não sinto nada de negativo então quer dizer esse já alcançou a sublimidade dos seus valores dos seus sentimentos a Miriam lembrou que era muito pequenininha na época coitadinha mas era normal cantar e as pessoas brincavam cantavam isso com tranquilidade as pessoas eram discriminadas hoje não hoje nós temos ali uma abertura pra discussão na nossa sociedade pra tratar desse comportamento não apenas pra discutir o comportamento mas pra realmente transformar os nossos valores uma sociedade ainda tão cheia de preconceitos alguém diz assim olha eu não tenho nenhum preconceito com uma pessoa transgênero mas aí então se eu tenho uma empresa eu não vou contratar porque fica uma coisa meio estranha ou então a pessoa diz assim olha eu sou transgênero e eu quero frequentar aquela igreja não aqui não pode porque não é um ambiente aqui é um ambiente familiar como se aquele transgênero aquela pessoa não fosse uma pessoa também que tivesse a sua própria família então nós temos ainda muitas vezes não aquele preconceito aberto declarado mas um preconceito velado porque dentro de nós nós ainda estamos trabalhando esses nossos valores e encontramos essas situações provocativas que vão acabar denunciando qual é exatamente o nosso grau de evolução a Cindy Zinha colocou a gente não precisa ir muito longe por aqui refugiados foram chamados de escolha da humanidade a Cindy Zinha que vive lá no nordeste tem ali muita proximidade com as pessoas que chegam da América Central como no caso do Haiti por exemplo muitos haitianos chegando no Brasil ali pela Guiana chegando pelo nordeste venezuelanos ali naquela região do norte do Brasil também então esse tipo de tratamento nós percebemos exatamente isso o homem tem meios na questão 631 que nós estamos lendo o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal sim quando ele crê em Deus e quando quer saber esse quer saber é a chave dessa questão depende exatamente da vontade que o indivíduo tem de se modificar porque Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro mas eu aplico essa inteligência do modo que me convém do modo que mais me interessa mas nós somos ainda seres muito passionais e sendo muito passionais mais uma vez coitada do Magelina então sendo muito passionais nós acabamos julgando muito mais com o coração do que com a razão e tendo também muitas vezes o coração contaminado nós fazemos um julgamento completamente equivocado 632 o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal exatamente o que nós colocamos a pergunta de Kardec nós já temos a resposta a partir das reflexões que nós traçamos dentro dessas questões que tocam aqui a nossa realidade ele não pode se enganar sem dúvida dependendo do do seu grau de entendimento da sua capacidade de compreensão a resposta dos espíritos Jesus vos disse veja o que quereriais que vos fizessem ou não tudo se resume nisso assim não vos enganareis vos enganareis então aqui fazer o outro aquilo que gostaria que nos fizesse mas aí nós voltamos na questão anterior o homem tem meios de distinguir quando ele crê em Deus e quando quer saber então se eu quero que me façam aquilo que eu faço para o outro geralmente nós temos eu quero que você me faça aquilo que eu quero e eu faço para o outro aquilo que eu também quero porque é quando eu quero saber quando eu quero agir dessa forma então essa resposta já foi praticamente respondida a partir das ideias que nós desenvolvemos aqui dentro dessas questões dentro desses pontos e depois nós temos aqui também 633 vamos avançando aqui um pouquinho mais a regra do bem e do mal que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade não pode ser aplicada a conduta pessoal do homem para consigo mesmo encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro então como ele coloca para nós você não pode dizer que o indivíduo é bom ou mal se ele estiver vivendo por exemplo sozinho numa caverna no meio de uma montanha ele está sozinho porque a regra do bem e do mal ela depende de uma reciprocidade ela depende de uma solidariedade ela não pode como foi colocado para nós aqui ser aplicada a conduta pessoal do homem para consigo mesmo então encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro a resposta quando comeis demais isso vos faz mal pois bem é Deus que vos dá a medida do que vos falta quando a ultrapassais sois punidos o mesmo se dá com tudo mais a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades quando ele a ultrapassa é punido pelo sofrimento se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza então aqui o homem para poder ter esse entendimento sobre o bem e o mal começa principalmente no que diz respeito a si mesmo já que inicialmente o bem e o mal é reciprocidade e solidariedade mas existe na lei natural um limite que vai nos proporcionar a felicidade ou a infelicidade de que modo que nós podemos analisar isso tudo simplesmente observando aquilo que nos faz bem ou aquilo que nos faz mal é o que diz por exemplo que eu sempre comento com vocês sobre aquela passagem budista se não me engano que não existe o bem e o mal existe aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal é muito mais fácil analisar dessa forma não existe o certo e o errado o bem e o mal basta analisar por si próprio mas mesmo assim nós temos um guia que não é bem desenvolvido para nós porque muitas vezes eu faço mal para alguém e aquilo me faz bem pelo menos naquele momento é aquela doce ilusão que nós temos de acreditar que nós temos essa liberdade de fazer o que nós quisermos sem nenhum tipo de consequência como se nós não estivéssemos submetidos a uma lei que rege as nossas condutas então eu cometo uma agressão contra uma pessoa e saio rindo dizendo que aquilo me fez bem que ele merecia mas aí então a lei natural ela age de uma forma bastante bastante especial que nem sempre ela age de modo imediato e a lei natural ela não representa também a lei humana porque para a lei humana nós dependemos do flagrante nós dependemos das testemunhas nós dependemos de um processo a lei natural ela vai naturalmente nos conduzindo para o ambiente propício para o nosso desenvolvimento de acordo com aquilo que nós criamos então essa agressão que eu cometi depois saí dando risada acabou ficando essa marca esse campo podemos dizer assim esse campo energético esse campo fluídico em torno de nós e cria esse magnetismo que vai naturalmente nos atraindo para um ambiente propício para o nosso desenvolvimento não sabemos como isso funciona porque a impressão que nós temos é que existe sempre aquele juiz aquele fiscal que vai anotando aquilo que nós fizemos vai marcando ali no nosso prontuário então naquele dia você fez tal coisa contra aquela pessoa naquele outro dia você agiu dessa forma você fez ou deixou de fazer então na verdade somos nós que vamos criando em torno de nós uma psicosfera que tem a mesma qualidade das escolhas dos valores que nós que nós é vivenciamos e isso então com o tempo mais dia ou menos dia de uma forma imediata ou de uma forma a longo prazo vai então construindo o caminho que nós vamos trilhar e viveremos como lembra Joana de Anjos que a melhor forma de aprendizado que nós temos é vivenciarmos as mesmas situações que nós criamos principalmente se for negativo se eu fiz um mal pra alguém a única forma de eu aprender de eu ter uma compreensão é vivenciar na pele esse mesmo mal que eu pratiquei aquela mesma ação porque do contrário na teoria nós nem sempre aprendemos então é como se eu cometesse um crime contra uma pessoa e então eu aprendesse na teoria dizendo olha você não pode fazer isso de novo o que você fez é feio mas a lei natural é diferente ela me coloca ela me expõe a mesma condição pra eu perceber assim isso me machucou agora eu entendi a intensidade e a extensão do mal que eu pratiquei mas aqui então nesse limite como é colocado pra nós a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades aí então eu falo sobre essa lei natural relacionada comigo mesmo ele deu exemplo aqui por exemplo da alimentação nós falamos sobre as nossas atitudes nós falamos sobre as escolhas que nós fazemos o nosso modo de viver toda vez que nós ultrapassamos os nossos limites e pode ser o limite do excesso ou o limite da falta da ausência o limite do excesso é quando nós extrapolamos a nossa capacidade o limite da ausência é quando nós deixamos de fazer aquilo que é necessário por exemplo quando nós estamos doentes surgiu ali uma situação nós estamos doentes eu poderia fazer algo pra melhorar a minha condição mas eu não faço eu não tenho vontade eu não tenho disposição e aí então as coisas vão agravando é exatamente ali a dor que vai despertar em mim esse alarme pra mostrar aquilo que poderia ser feito diferente diz aqui ainda a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades quando ele ultrapassa é punido pelo sofrimento se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega evitaria a maior parte dos males que acusa a natureza pra nós que trabalhamos em atendimento fraterno seja no nosso trabalho virtual seja num trabalho numa casa espírita ou mesmo tem a oportunidade de aconselhar uma pessoa próxima nós então acabamos tendo contato com uma série de dificuldades enfrentadas por muitos irmãos no campo afetivo no campo material no campo físico no campo emocional cada um ali vivendo é a sua as suas dificuldades e aí então como Kardec lembra nessa questão do bem-aventurados os aflitos lá das causas atuais ou das causas anteriores nas causas atuais ele lembra de uma forma bastante bastante explícita que grande parte do sofrimento que nós temos hoje é causado pelas escolhas que nós fazemos algumas delas nós trazemos como consequências de escolhas em existências anteriores para que nós possamos fazer a correção para podermos continuar aquele trabalho de transformação mas grande parte é feito agora mas aí então quando nós analisamos esses casos de atendimento fraterno e nós vemos alguém por exemplo reclamando de uma relação problemática por que eu não consigo fazer as coisas darem certo né saúde bom dia por que eu não consigo fazer as coisas darem certo na minha relação por que eu não consigo aquele trabalho adequado por que a minha saúde nunca fica bem por que eu não consigo ser feliz na minha vida então nesse caso nós vemos assim que as causas elas acabam sendo encontradas exatamente nas escolhas que cada um faz mas essas escolhas são interessantes porque aquele que faz uma escolha equivocada numa relação por exemplo uma dependência emocional uma relação de ciúme muitas vezes uma relação conflituosa porque os cônjuges ou o casal de um modo geral acabam tendo opiniões muito fortes cada um querendo defender o seu interesse vivendo uma relação egoísta que é o que geralmente acontece na grande maioria das relações é aquela relação em que cada um acha que tem razão que acaba sendo fruto de muitas discussões tem até o título de um filme dizendo alguém tem que ceder e acaba sendo uma comédia meio romântica tal uma comédia romântica mas na nossa relação é assim mas eu defendo arduamente o meu interesse naquela relação o outro também defende então começa então naquela discussão e é exatamente o que nós vemos ali que o egoísmo quando ele é vivido dessa forma ele acaba representando exatamente a ausência do bem que é o respeito que é a tolerância que é a fraternidade que é o compartilhamento de interesses e o egoísmo é o oposto desse compartilhamento significa então que esse egoísmo vivido nessas relações acaba sendo exatamente a ausência desse mal a ausência do bem e quando nós nos afastamos das leis naturais das leis divinas em que o bem prevalece em que o bem na verdade é a própria base dessa lei o sofrimento chega então mas aquele que age dessa forma muitas vezes ele acredita que está fazendo certo por isso que nós vimos aqui em cima que Deus dá inteligência para discernir uma coisa da outra só que como nós somos passionais como nós somos ainda limitados na nossa capacidade de ressuscínio e nós temos ainda esse impulso de achar que a nossa forma de viver é sempre a melhor forma e nós vivemos isso constantemente eu não fico dando a minha opinião em redes sociais sobre coisas que eu acho que é certo e quem garante que o que eu estou dizendo é certo de tudo aquilo que nós já conversamos nós já vimos nós temos ali as opiniões das mais absurdas das mais agressivas de pessoas que acham que estão dando a opinião certa principalmente nessa época que nós estamos vivendo com turbulências sociais turbulências políticas com turbulências ideológicas cada um então vivendo do seu próprio jeito então muitas vezes nós tomamos uma decisão sem ter ali uma clareza se aquilo que nós estamos fazendo é certo daí então a origem do sofrimento que nós estamos vivendo como é colocado para nós aqui quando nós não fazemos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem mas nós fazemos ao outro aquilo que nós queremos fazer aí então nós não temos outra saída no seu sofrimento para nós nos despertarmos então se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza então ele está dizendo eu não tenho sorte na vida ah é um karma que eu estou vivendo a vida não me favoreceu porque eu só tenho azar eu só consigo atrair coisa ruim e na verdade nós estamos ali desenvolvendo e despertando a nossa consciência para começar a fazer os devidos ajustes porque por enquanto nós estamos vivendo muito mais pelo instinto do que pela nossa razão e o instinto nos diz eu quero aquilo não importa se aquilo vai me fazer bem ou não mas eu quero eu preciso daquilo nós colocamos muito mais do que eu quero eu preciso porque aí fica muito mais contundente muito mais grave só que aquilo que eu preciso nem sempre é aquilo que eu mereço ou aquilo que eu posso ter e aí então quando nós insistimos nesse comportamento mesmo que o sofrimento fique batendo a nossa porta nós continuamos agindo com esse mesmo tipo de conduta e somente através de uma mudança que a gente vai conseguir reverter essa situação como tem aquela passagem se eu não me engano é o Chico que diz se você quer uma coisa que você nunca teve você precisa fazer uma coisa que você nunca fez então se você quer uma relação saudável numa relação que você simplesmente é infeliz você precisa fazer uma coisa diferente porque o modo como o comportamento o seu comportamento acontece não está dando certo se você não é feliz no seu trabalho é porque você está agindo daquela mesma forma se você mudar a sua atitude na procura de um novo emprego ou na mudança de postura dentro do trabalho numa melhor capacitação coisas que você não tem feito aí sim você vai conseguir mudar nas relações a mesma coisa a relação não está boa muda a sua atitude muda seu comportamento só que nessa mudança tem um detalhe interessante porque nós queremos eu falo para vocês também com frequência nós queremos a felicidade mas nós não sabemos como alcançar então a gente vai tentando agindo naquela tentativa de erro e acerto para ver se dá certo geralmente não dá porque nós agimos com os nossos impulsos a partir das nossas do nosso entendimento equivocado e as coisas saem erradas é preciso então de nós nos instruirmos por isso é colocado aqui na questão na questão 631 o meio de distinguir o bem e o mal quando crer em Deus quando nós falamos de crer em Deus nós temos ali um oceano de 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 tópicos para entendermos sobre as leis de Deus sobre o amor de Deus sobre todas as leis que regem as nossas vidas e mais do que isso quando quer saber então se eu quero ter ali uma conduta diferente para poder conquistar a minha felicidade eu não tenho que agir de um modo impulsivo eu tenho que perguntar qual é a melhor forma de agir aí então eu vou buscar os ensinamentos sábios seja na filosofia seja na psicologia seja na religião não importa qual seja mas vai buscando então uma conduta diferenciada e mais do que isso aprendendo a fazer a devida interpretação se nós não tivermos uma referência que seja para nós um guia de conduta que seja para nós aquela filosofia de vida por isso que essa expressão ela é importante e ela é bastante válida para nós também porque nós temos uma filosofia de vida é uma forma de nós seguirmos um caminho que nós já pré-determinamos um caminho que foi que acaba sendo sustentado e tem ali todas as indicações para o objetivo que nós queremos nós vamos então nos comportando daquela mesma forma mas infelizmente nós não temos de uma forma organizada uma forma de seguirmos por esse caminho a gente vai seguindo pega um atalho bate no guardeio tropeça cai mas não quando nós definimos então para nós que somos espíritas por exemplo temos ali as instruções que os espíritos trazem baseados nos ensinamentos que Jesus também já trouxe então quando eu vou agir de uma forma eu penso assim bom, eu lembro daquela mensagem eu lembro daquela instrução eu lembro daquele exemplo e eu quero me comportar dessa forma então para fazer aquilo eu não posso fazer do modo como eu quero eu preciso fazer de um modo diferente eu estou exatamente aplicando a filosofia de vida que eu adotei eu posso ter uma filosofia baseada numa ideia filosófica apenas não espiritualista e a minha filosofia é fazer bem ao próximo tudo aquilo que eu fizer eu quero sempre respeitar eu quero agir em benefício daqueles que cruzam o meu caminho essa é a minha filosofia agora quando eu tenho a minha filosofia me dá bem se o egoísmo é ali a essência da minha filosofia e o egoísmo acaba sendo exatamente o distanciamento dessa lei natural eu escolhi uma filosofia equivocada por isso então se nós temos o interesse nós vamos em busca desse conhecimento eu preciso dessa instrução por isso nós temos então aqueles os exemplos os missionários que vieram até nós trazer ali os seus ensinamentos principalmente o seu exemplo aí sim nós sabemos como nos conduzir eu quero ser feliz e não sei como agora eu posso dizer eu sei feliz e sei como só não sei se eu vou conseguir agora de uma vez mas eu já sei o que eu tenho que fazer já é um passo significativo eu não ajo instintivamente batendo cabeça pelo mundo pra ver no que que dá porque é fácil nós vermos ali no que que vai dar a Cindy Zinha colocou outro dia aconteceu de alguém comentar num post que fiz na minha timeline no Facebook a pessoa espírita discordando do que escrevia acabou usando o argumento da lei de causa e efeito como uma espécie de ameaça me mandando ter cuidado fiquei pensando uns bons dias sobre tal postura principalmente no modo como respondemos a questões assim se é que merece resposta porque como eu sempre falo aqueles que pensam na lei de causa e efeito como um castigo são aqueles mesmos que pensam na ideia do inferno do diabo nós saímos de um determinado dogma e criamos um outro dogma porque se eu fizer alguma coisa eu vou sofrer se eu fizer alguma coisa eu vou pro inferno então temos que ter muito cuidado também nas nossas escolhas na forma como nós expressamos principalmente no ambiente público que nós não sabemos exatamente quem vai ler e como vai interpretar aquilo há necessidade de ter esse grande cuidado porque a lei de causa e efeito nós lembramos sempre ela simplesmente traz de volta aquilo que você assineou aquilo que você lançou se foi lançado o bem o bem volta se foi lançado o equívoco o equívoco volta 634 por que o mal se encontra na natureza das coisas falo do mal moral Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições eu cheguei a falar sobre isso no estudo que nós fizemos do livro a Gênese sobre o bem e o mal quando nós fomos criados ou melhor quando os próprios princípios inteligentes foram criados no início o ponto fundamental do seu desenvolvimento era a sobrevivência e para a sobrevivência dependia de uma série de comportamentos que faria com que o indivíduo pensasse em si próprio antes de tudo a sua sobrevivência dependia da atenção que ele desse a si mesmo e aí então o egoísmo orgulho vaidade eram elementos essenciais o egoísmo para poder valorizar aquilo que ele possuía já que a sua sobrevivência dependia daquilo então quando nós começamos a entrar na fase ominal na fase humana nós começamos a perceber também o orgulho o orgulho é exatamente aquela sensação prazerosa que nós temos de algo que nós fizemos eu precisava desse estímulo nós ainda precisamos desse estímulo não pensemos que nós vamos simplesmente do nada abrir mão do orgulho para realizar nossas tarefas aquele que não tem orgulho do que faz e nós falamos agora da aplicação do orgulho de um modo positivo porque não existe o bom orgulho e o mau orgulho existe exatamente a forma como nós aplicamos o mesmo orgulho eu tenho orgulho do trabalho que eu faço eu tenho orgulho daquela missão que eu cumpri e isso me faz bem me dá vontade de fazer de novo me dá vontade de fazer melhor essa é a motivação que nós temos hoje a vaidade é a mesma coisa imagina se nós não tivéssemos a vaidade no nosso mundo para fazer com que eu me olhasse no espelho me sentisse melhor me sentisse mais bonito me sentisse mais mas me desse aquela aquela impressão de bem estar há necessidade disso ainda para nós ela vai modificando a sua intensidade ela vai se tornando menos nociva mas é o mesmo elemento do início da nossa jornada sem isso desde o começo imaginemos como é que nós estaríamos não em termos de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento intelectual nós falamos imaginemos como estaria a nossa autoestima sem o orgulho sem a vaidade imaginemos como seria a nossa vida se nós não tivéssemos aquela proteção do início hoje o egoísmo se encontra muito presente ainda o cuidado que eu tenho com as minhas coisas de eu não gostar das pessoas mexerem naquilo que eu tenho tanto carinho o problema é o excesso que acaba gerando tantos conflitos mas aqui então por que o mal se encontra na natureza das coisas fala do mal moral Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições vamos analisar já te dissemos os espíritos foram criados simples e ignorantes Deus deixa ao homem a escolha do caminho tanto pior para ele se seguir o mal sua peregrinação será mais longa se não existissem montanhas não poderia o homem compreender que se pode subir e descer se não existissem rochas não compreenderia que há corpos duros é necessário que o espírito adquira a experiência e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal e isso porque existe a união do espírito e do corpo então na questões 115 e 119 trata desse tema e exatamente eu também acrescento essas ideias que eu acabei de passar para vocês nós tínhamos e temos ainda a necessidade de vivenciar aquilo que nós chamamos de imperfeição são ingredientes divinos que compuseram a nossa que compõem a nossa personalidade desde o início só que esse ingrediente é como se fosse aquele sal que nós colocamos na nossa comida quem come comida sem sal sabe como é que é aquela comida sem graça aquela comida até muitas vezes difícil de saborear mas o sal veio para salvar a nossa vida só que com o passar do tempo nós precisamos educar a dose com que nós vamos colocar de sal para evitar doenças para evitar a hipertensão e aí vamos diminuindo a quantidade de sal até ficar naquele ponto ideal que é saudável que é agradável e nós vamos então educando o nosso paladar então esse tipo de mudança desses valores desses ajustes vai fazendo com que eles se tornem saudáveis até serem absolutamente sublimados conforme nós vamos atingir um grau de evolução mais elevado então primeiro que simples e ignorantes sendo simples e ignorantes nós rosnávamos uns para os outros por causa de um pedaço de osso exatamente como os animais fazem a Cindyzinha tinha comentado daquela postagem que eu coloquei daquele cachorrinho latindo aquele cachorrinho chorando por causa do rei leão e aí então eu ia até comentar com você acabei esquecendo que a gente falou que tem seres humanos que não se comportam dessa forma e eu ia dizer assim então pega o osso daquele cachorro quando ele estiver comendo para ver como é que ele vai se comportar se ele vai se comportar como aquele animal quase racional ou ele vai ser tomado pelos seus próprios instintos então os instintos ainda prevalecem teve até um estudo que nós fizemos estudando sobre inteligência e instinto e um conto interessante dois amigos debatendo sobre sobre o o gato não porque o gato é um animal o gato ele age pelo instinto e o outro falou não, não meu gato ele é muito educado meu gato só falta falar e ficamos imaginando o que o gato poderia falar e aí então não, porque eu vou te mostrar que está errado daqui um mês a gente volta para conversar e aí então aquele amigo que é o dono do gato ficou ali o mês inteiro naquele trabalho intensivo para fazer o gato quase que humano e o gato sentava o gato rolava o gato obedecia era comportado e coisa e tal aí depois eles marcaram o encontro e foram lá aí o amigo trouxe o gato na casa do outro amigo e falou assim olha só vou te mostrar então ele ficava dando ali ordens de comando e aí então o gato começava a se comportar muito admirável e tal aí o amigo assim discretamente pegou uma caixinha abriu tirou um rato e o rato ficou andando em cima da mesa acabou a inteligência do gato ele saiu quebrando tudo atrás do rato e foi para cima foi para baixo e mostrou o seu lado instintivo pois é só fala miau né Miriam a interpretação fica por sua conta então isso mostra para nós o que? que nesse estado de simples ignorante de simples ignorantes o nosso instinto acaba prevalecendo e nesse instinto prevalecendo é o instinto de sobrevivência e o instinto de sobrevivência é uma necessidade que nós temos e esses elementos que Kardec aqui chama de mal moral na verdade aquilo é uma necessidade é um bem que nós temos exatamente para aquela condição em que nós nos encontramos conforme nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente esses elementos esses valores pode ser um valor negativo um valor positivo mas é um valor esses valores vão se modificando o homem vai se tornando mais inteligente ele vai domando ali os seus impulsos ele vai melhorando os seus sentimentos melhorando o seu entendimento nas relações que ele tem ele vai equilibrando todas essas forças aquelas forças positivas da fraternidade por exemplo e a força negativa do egoísmo até chega o momento em que essas forças negativas esses valores negativos se tornam suprimidos eles acabam sendo simplesmente poderia até dizer assim anulados eles desaparecem não necessariamente o que acontece com esses valores é que eles acabam sendo plenamente plenamente controlados porque isso faz parte da natureza do espírito nós tínhamos isso como é que nós podemos dizer por exemplo só pra gente poder raciocinar um pouco melhor sobre essa questão como é que Deus poderia simplesmente ter falhado e tornado o homem egoísta no início da sua jornada evolutiva mas Deus falhando não esse instinto era uma necessidade que nós tínhamos então isso também é um atributo divino permitir que nós agíssemos por instinto e os espíritos colocam aqui mais uma vez deixa o homem a escolha do caminho só que o homem vai escolhendo o caminho conforme a razão vai desenvolvendo enquanto não chega nesse ponto em que ele possa tomar uma decisão definitiva pra escolher ali a direção que ele vai seguir ele é movido por esses instintos eis aí a grande questão se dizia lembrou aqui em casa a gente tem um madre um pitbull ele se dava super bem com a lua que a gatinha até deixava ela comer a comida dele a comida dele primeiro que ele mas foi só a malu uma golden chegar que o instinto dele de macho a alfa brotou passou a perseguir a pobre lua minha irmã teve que levar a gatinha com ela pois é a gente acha que está tudo bem até a gente mexer com os nossos instintos e assim acontece nos tempos de hoje nós somos me lembro de de um caso que aconteceu numa casa espírita em que começaram a conversar sobre questões administrativas questões doutrinárias da instituição e coisa e tal e aí então parecia que estava tendo ali um show de desobsessão de tanta gritaria que tinha então dentro de uma casa espírita dirigentes espíritas pessoas que tem conhecimento doutrinário quando começam a falar e as paixões afloram acaba a razão aí começam então as separações dentro de instituição brigas muitas vezes agressões acontecem porque o instinto acaba sendo ali o ponto que mais prevalece então é aos poucos que nós vamos então adquirindo esse controle então mais uma vez o egoísmo o orgulho e a vaidade que os espíritos vão dizer aqui mais pra frente que são aqui a causa de todos os males eles vão então passando por sutis transformações tornando-se cada vez mais sutil até o momento em que existe o pleno controle e aí então eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente humilde mas eu já vivi o egoísmo eu já vivi o orgulho então esse orgulho plenamente controlado mostra exatamente o meu grau de equilíbrio ou seja a minha inteligência emocional está completamente desenvolvida é nisso é nesse ponto que os espíritos superiores os espíritos puros alcançam uma inteligência emocional plena a nossa inteligência emocional ainda ela é bastante bastante ainda se encontra no estágio inicial de desenvolvimento então a gente consegue pensar se não eu não devo agir dessa forma respira fundo conta até 10 controla suas emoções e hoje a inteligência emocional acaba se tornando até mesmo um tema para muitos seminários para cursos para mostrar para as pessoas como elas devem conhecer-se ou devem controlar-se diante dos sentimentos que tem isso é bastante positivo ou seja é uma ajuda que nós estamos recebendo de um tema que vem sendo desenvolvido pela nossa sociedade que vai nos ajudar mas com toda certeza todos esses ensinamentos já estavam prescritos há mais de dois mil anos ou há dois mil anos com Jesus trazendo para nós esses ensinamentos então eu sei exatamente que eu não posso ser egoísta quem são os bem-aventurados sermão da montanha falando sobre tudo isso mas a gente não conseguiu entender não conseguiu fazer a devida interpretação então agora a gente tem cursos que falam sobre isso se aqueles que fazem esses cursos tiverem ali condições de aplicar todo esse conhecimento junto com a filosofia de vida que acabou abraçando certamente vai ter aí uma uma auxílio significativo não apenas inteligência emocional para você porque geralmente isso vem para o ambiente empresarial para as pessoas se relacionarem bem dentro daquele ambiente porque é um ambiente competitivo é um ambiente com muita pressão a pressão por resultados e tudo mais né Luciano bom dia pressão por resultado o indivíduo acaba se desequilibrando aí então vem a depressão vem ali a antipatia vamos trabalhar a inteligência emocional principalmente saindo do ambiente terreno do ambiente empresarial profissional e aplicando isso na vida cotidiana aí então a nossa vida se transforma porque eu tendo esse autocontrole não apenas controlando né porque na verdade a gente pensa assim eu tenho que colocar dentro de uma jaula aquele monstrinho que tem dentro de mim eu posso até colocar numa jaula mas o monstrinho vai continuar sendo um monstrinho eu preciso na verdade domesticar esse monstrinho preciso torná-lo mais dócil preciso ali conquistar a sua confiança aí sim eu promovo essa transformação então eu tenho que pegar essa inteligência emocional não apenas controlar as minhas emoções porque eu posso dar aquele sorriso diante de uma ofensa mas por dentro eu estou em erupção aí no ambiente profissional eu vou dizer assim não, não lá eu me controlei naquele momento aquela pessoa quando ela falou eu consegui me segurar quando chega em casa ele está metendo panela nas paredes aí desconta no marido na esposa desconta nos filhos desconta no cachorro porque no ambiente de trabalho ele conseguiu aplicar a inteligência emocional então na verdade se pegar esse conhecimento e começar a transformá-lo e absorvê-lo incorporá-lo dentro junto com os valores que ele vem desenvolvendo incorporá-lo na sua filosofia aí sim é uma grande aquisição porque aí então eu consigo trabalhar as minhas emoções trabalhar meu autocontrole e paralelamente a isso eu vou transformando também esses mesmos valores aí se me transforma então numa ferramenta muito útil muito produtiva então são recursos né a própria meditação é isso também uma outra ferramenta que nós temos aquele momento em que eu me desligo do exterior em que eu entro em contato comigo mesmo entro em contato com a divindade que existe dentro de mim dependendo da linha filosófica desses trabalhos de meditação e aí então eu vou assumindo ali o controle das emoções vou me acalmando esse é um trabalho construtivo também tudo aquilo que trabalha as nossas emoções trabalha o nosso psiquismo é sempre muito produtivo se nós sabemos como aplicar tudo isso porque aí do contrário eu vou trabalhar um aspecto mas vou deixar outro falho ainda então a gente tem que trabalhar todo esse conjunto é um trabalho muito difícil e nós temos ali várias filosofias apresentando pra nós propostas de mudança interior propostas de transformação e nós temos que escolher qual é aquela que é ideal e essa é a parte difícil né porque nem sempre aquela que se apresenta como ideal é aquela que me faz bem aí então é uma questão de estratégia pessoal né cada um sabendo o caminho que deve escolher mas uma coisa certa a lei natural a lei divina ela é uma única e ela é soberana e aqui foi colocada para nós anteriormente para sabermos exatamente se aquilo que eu estou vivendo é positivo ou não simplesmente colocar verde o que quererias que vos fizessem ou não ou seja fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse quando eu assumir essa filosofia de sempre pensar se aquilo que eu faço para o outro é aquilo que eu gostaria que me fizesse rapidamente eu vou me transformar que seria ali o 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 destaque da minha filosofia aí sim eu vou conseguir me afinizar cada vez mais com essa lei natural e me afinar com ela também já que eu vou me comportar de acordo com os ensinamentos que ela me traz então pessoal encerrando por aqui o nosso encontro de hoje nós paramos na questão 634 aqui das nossas dessa desse tema o bem e o mal ainda temos ali mais a segunda parte a terceira na verdade já que a primeira parte nós estudamos o livro a gênesis a segunda parte aqui esse primeiro trecho do livro dos espíritos depois nós fechamos com o segundo trecho então tratando ainda do bem e do mal e Kardec a partir dessa questão da de número 634 Kardec começa agora a apresentar algumas propostas algumas comparações falando por exemplo de 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 canibalismo falando sobre comportamentos diversos do homem na convivência com o seu semelhante então 634 o tema que nós estudamos hoje encerrando por aqui esse nosso encontro né então todo o nosso sofrimento para finalizarmos ele é uma consequência do nosso afastamento do nosso distanciamento dessa lei natural se nós estamos sofrendo é temos que nos perguntar qual foi a origem desse sofrimento se nós não temos o sofrimento hoje uma resposta para o sofrimento hoje nós deveríamos então compreender que ele se encontra em existências anteriores que ninguém sofre deliberadamente o sofrimento não é um capricho o sofrimento é uma consequência se nós tivermos isso bem gravado bem claro na nossa mente certamente nós começaremos a ter mudanças significativas na nossa conduta o problema né infelizmente é que nem sempre essas mudanças trazem resultados imediatos e isso acaba fazendo com que nós nos tornemos bastante impacientes e se eu não tenho resultado imediato então eu vou continuar agindo da mesma forma mas o que nós aprendemos principalmente nós que temos a doutrina como como filosofia nós temos a doutrina como referência nós lembramos sempre que nós somos espíritos imortais e a trajetória que nós já vivemos uma trajetória longa né foi ela foi nós tivemos oportunidade de criar muitas situações e muitas dessas situações estão repercutindo hoje na nossa vida então eu posso né como diz ali aquele pensamento eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo né pra mudar aquilo que eu tô vivendo agora de difícil mas aquilo que eu tô vivendo agora que já é pra mim uma grande lição já desperta em mim a responsabilidade pra aquilo que eu começo a partir de agora então essas são as escolhas que nós estamos fazendo agora se eu continuar fazendo escolha equivocada posso esperar que a resposta que eu tô mesmo antes que eu tô